Aqui na GR Motors você sai de carro novo sim! Sai ou não sai, Giovanni? Claro que sai, gente! Três sedãs, todos automáticos. Honda Civic LXS 2008, completasso, R$ 31,900. Honda City, completasso automático 2013, R$ 42,900. E pra finalizar? Pra finalizar, esse HB20 prêmio sedã automático de R$ 52,900 por R$ 50,900. Gente, mas eu já tô quase saindo aqui, sou eu que vou sair de HB20, é simples e fácil assim? Shopping reabrindo, vem pra cá que é jogo rápido sair com carro aqui. É aqui no segundo piso do portal GR Motors, vem pra cá.